Bom galera, eu estou aqui em uma loja, uma Bem-Estar Fitness e Moda Praia. O tecido é bom. Tem um bojo aqui ó. Bom galera, a renda é boa. O viés. Tem para criança também. Qual é o valor? Trinta. Trinta reais, né? E o para criança? Vinte e oito. Vinte e oito. Obrigado. Vinte e oito. Obrigado. E o biquíni está de quanto, hein? Ou é tudo o mesmo preço? O mesmo preço. Certo. Então galera, o para criança, vinte e oito reais. Costura certinha. Vinte e oito reais para crianças. O tecido é ótimo. E o plus size, ele está de quarenta reais. e ele está aqui no setor azul, na rua K. Já encontrei outro aqui no setor azul, na rua D. O box 54. Qual é o valor, hein? Doze reais. Doze. E os de cima? Também. Também. Certo. Então galera, eu encontrei, ó. Doze reais aqui. Tem um cartãozinho. Na Cinderela Moda Feminina. Está localizado aqui, ó. Como vocês podem ver, e o número de contatos. Bom galera, eu estou aqui em outra loja. Uma chamada Revelle. Moda nacional importada. Como vocês podem ver. aqui. E, ela está localizada. Aqui no setor laranja. Bom galera, eu encontrei outra aqui. Uma loja. Exclusividade feminina. O valor. O valor. O atacado 40 e o varejo 50. O valor. O atacado 40 e o varejo 50. Então galera, tem outras aqui. Aqui. Vou botar. Uma exclusividade feminina. Tem outra. Tem outro aqui também galera. A vista 25 e o varejo 35. Tem um cartãozinho? Tem sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Então galera. Ele está aqui na loja 17. Setor laranja. Rua J. Bom galera, eu encontrei essas camisas aqui. 30 reais. O tecido. Parece ser bom. Menos esse. É um pouco bom. Bom galera, estou aqui em outra loja. Rua J. Rua J. 22 reais. O atacado. Rua J. Rua J. Rua J. Rua J. Encontrei aqui, ó, R$14,00. Encontrei aqui, ó, R$14,00. Encontrei aqui, ó, R$14,00.